Trazia para casa todos os bichos que encontrava, depois de cuidar de ferimentos e fomes, tripudiava dos irmãos como a única a ter permissão para criar animais, porque maternidade era coisa de mulher e, no tempo da espera, a urdidura da vingança. Os irmãos, sem exercitarem cuidados e doações, tornaram-se verdadeiros cães.